Vai subir a bola, vamos juntos com Pato e Rio Claro, tá valendo pra você que é fã de basquete, NBB Caixa ao vivo! Ginásio cheio, torcedor apoiando a equipe do Pato, bola com o Gustavo Bazine e o Pato inaugura o placar. Sadi também não é um exímio chutador, chuta só em último caso, o negócio dele é mais armação de jogadas, olha como ele trabalha bem com o Gerson. Bateu com o Supercílio, uma placa que ele corte, tomou ponto, aí a partir desse momento teve que mudar. Boa bola, boa bola de Ansalone, bacana. Boa, bom presente, viu? É, nosso presente, bem lembrado o Felipe. Pedro pra três, cai a bola dele! Pedro! Olha o som do Batman, vem pro ataque o Pato. Moscou o Paulo, cochilou, mas se recuperou muito bem, não toca! Gerson! Gustavo Bazine. O Pato tem que voltar a pontuar, será agora? Sim, com o Gustavo Bazine! Não pode ficar espaçado os ataques aí do Pato Bastante. Gerson, na minha distância, bela bola. Bela bola do Gerson, onze a cinco no placar. Vida longa, vida longa, vai fazer história. Olha aqui, bela tabelinha. Bom trabalho, hein? Paulo Schorga, pontua para a equipe do Pato. Pedro. Aqui botou dois mil pra subir a defesa aí. Pra três, Enzo Ruiz. Bola pra três pontos! Ele gosta dessa bola de três. Nada dessa derrota do São Paulo terça pro Rio Claro, não. Torcedor do São Paulo tá ligado com a gente. Ó a bola do Enzo Ruiz, caiu! É, o basquete é jogado, não pode dar chance. Deixar um abraço pro Jefferson aí, boa recuperação pra ele aí. Ah, com certeza tá ligado com a gente. Abraço pra você, Jefferson. Bola pra dois pontos! O Felipe que entrou no lugar do Gegê aí na armação. O Pato tá marcando na zona, né? A defesa da zona. Ó a bola! Bexley! Bola para três! É um time que vai muito bem no perímetro. Pastor no passe, Bexley pra três! Mais uma! Giro, bola chorou, chorou, não caiu ali do Lucão. Contra-ataque, agora sim! Na cravada, Paulo Schoia! Tá botando o jogador no lance livre. O Bax tava longe da linha de três pontos. Uns, quatro, três. Belo passe, Bexley! Bela bola, hein? Belo toco! Tocar o passo do Pastor! Minha narração, Guilherme Magga. Os comentários do Guilherme Filipim. Reportagens da Adriana Lotovi-Chakira. Boa bola pra três pontos! Boninha pra dar moral e começar bem o segundo período, hein? Vamos lá, Pato voltou a marcar uma zona, hein? Portou o Rio Claro, pontou o Pato. Oh, que bela bola! Terceira bola, cem por cem da coitada. A realidade pesada no futebol. No basquete, todo mundo se junta pra torcer pelo Leão. Boa bola, boa bola! Ainda muito na individualidade. Então isso acaba cansando mais, esforçando mais a partida. Equipe entrosada, não dá pra três pontos, não cai. Falei aqui do Aquiles, jogador. Puxei o Aquiles da mitologia grega. Você já... O Filipim já veio com o pendão de Aquiles. Olha o Filipim aí. Ansaloni, cinco de posse. O passe, belo trabalho, hein? Gerson, dois pontos e a falta rodou bem a equipe do Rio Claro. Faz muitas coisas boas na partida. De defesa, de intensidade, a vibração dele é muito boa. Uh, Baxley, passe para Gerson! Isso aí ele faz de melhor, né? Ele pendurado acertando o jogador do Pato, pediu desculpas, tá tudo certo. Trinta e sete a vinte e dois. GG no passe para Paulo Schoia! Pontuando para a equipe do Pato. Para dois. Os arremessos contestados, né? A equipe do Pato vem fazendo. E aí toma contra-ataque nas costas. Isso não pode acontecer. Bom para o Rio Claro. Mais dois pontos com Pedro. O ideia colocou o Schauer para marcar o Ansaloni. E o Gustavo Basílio. Bora de GG. É muito controle de bala argentina. Ansaloni. Lá dentro. Enquanto o... Chama ele de Paulo Schauer, parte de Paulo Schauer. Você já jogou truco, minha querida Adriana Ludovicic? Daqui a pouquinho você vai me responder. Contra-ataque do Rio Claro, Pedro pontua. Ele me segue lá no Instagram. Esqueci o nome dela agora. E aí eu fui narrar o primeiro jogo do Pato e perguntei para ela. O nome do seu irmão, como é que pronuncia? Schauer. Truquei essa, viu, Adri? Informação da irmã dele. Errada não está, porque é o nome dela também, né? É isso, é verdade. Família lá de Francisco Beltrão. Pertinho aí de Pato Branco. Mais dois pontos para a equipe. Tem 7 a 28 no placar. Uou, que bola, hein? Pela bola agora da equipe do Pato. E aí mais dois pontos para a equipe. Daqui a pouquinho a Adriana Ludovicic vem com a informação. Trabalho de bola da equipe do Pato. Chute para três pontos. Boa bola! Do Gerson. GG no passe. Pintou chute para três pontos. Mais uma lá dentro do Pato. Backslay. Voltou a bola com o argentino Fabiano Sade. Gerson. Trabalha muito bem a bola, o Rio Claro. Muito bem. Figueiro, boa. Fez o passe. Danzo Ruiz. Backslay. Para três! Ele está quente. Aficiante, o time do Rio Claro. Boa, Basílio. Livre, 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 livre. Meteu essa bola. Para três! Augusto. Encarou a marcação. Boa bola, boa bola. O Augusto está se estacando na partida aí. Do meia, quatro, cinco. Onze pontos a diferença. Olha o passe. Dois pontos e a falta para cima do Lucão. Basílio. Deu para a sexta na individualidade. De dois e a falta. Gustavo Basílio. Deu certo. O Rio Claro. Quase certo, né? Na recuperação, quase deu certo no final. Foi uma boa defesa. O sextinho não. Está perto do Gustavo. Está entre o sextinho da partida. Marcação alta. Roubada de bola da equipe do Pato. Para três, livre. Gustavo Basílio. Olha o momento do Pato na partida. Para três. Cari! Para você que é fã de basquete, está valendo o último período desse gol. Será que é hoje? Será que é hoje? Olha para três pontos. Augusto, passe para o Paulo Schoia. Bela recuperação do Fugueroa. Precisa reger o Rio Claro. Bola para três. Importante! Boa bola. No rebote, Paulo Schoia. Muito melhor. Que pontos a diferença. Olha o topo agora da equipe do Pato. Mas no rebote, está lá ele, 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 ele. Jasson! Paulo! Para três! Boa! O Rio Claro faz uma festa muito delita sempre. O ginásio Felipe Caram. Caiu a sua bola. Chorada! Mas caiu com o Anzor Luiz. Aqui você está torcendo de onde você nos acompanha com a hashtag NBB Andazon. Tweet. Faça a transmissão com o Néstor. Bola para três! De novo ele! A mensagem. Quatro segundos. Três. Defini. Olha que belo trabalho, hein? Que belíssimo trabalho do Rio Claro. Agora Anzalone pontua no estorno. 24 segundos. O torcedor vem junto nesse ataque. Lá dentro! Bola! Incrível! Paulo chama a responsabilidade! Bom, tem um compasso para o Paulo. Ele girou. Lá dentro! Bora no Paulo! Bola dentro! Alguém segura esse menino. Paulo está pegando fogo. Está jogando demais. Enloucaçou o torcedor no ginásio do Cési. 7-3 a 7-2. Pedro para Gerson. Chutou. Gerson está demais. No jogo também volta. A liderança é o Pinho Claro. Está sendo um jogaço para você, assinante do Dazon. Ninguém sai do sofá agora, hein, gente? Três minutinhos. Buxes. Caiu! Pelo rebote. Anzalone fica com ela. 7-5 a 7-4 no placar. Backslay. Lá dentro! A bola dele! Está sabendo fechar a partida. Vamos ver agora o que vai acontecer. Menos de dois minutos veio para acabar. Olha quem está ali, olha. Olha quem está ali. Paulo chorou. Não caiu. Filipes brigou pelo rebote. Ficou com ela. Foi raçudo. Filipes. Tentativa de jogada com o Fanchis da Tony. Tentativa de jogada com o Pato com o Augusto. O Augusto. Gegê. Basílio no flôter. Bola curta. Último toque do Paulo. Passos de bola para o Rio Claro. Energia que está no ginásio aí. Está muito lindo. Excelente público. Pratera Sabiançad não cai. Passe de bola para o Pato. Muitíssima do Pato Basquete. Sua experiência. O passe para o Gustavo Basílio. Gegê. Cinco segundos em ele para três. Aro. Pede uma grande chance. O Pato tem dez segundos. O Rio Claro. É a jogada da partida. Pedro. Vem para três. Pedro. Errou. Para do Pato. Vitória do Pato Branco. Incrível. Histórico. O Pato conquista a sua primeira vitória na história do NBB Caixa. Vitória do Pato Branco.